E olha só, a Semana do Meio Ambiente esteve agitada, né, não só na Mococa, mas no Brasil todo, inclusive, está na pauta do dia vários assuntos ligados ao Meio Ambiente, e eu tive a ideia de entrevistar uma pessoa muito especial, porque quando eu vim pra Mococa, que eu retornei pra Mococa, na verdade, estava acontecendo um evento, assim, visionário do Meio Ambiente, e quem estava à frente desse evento é o Jair Roda, que está aqui do meu lado, que ele é dentista, advogado, ativista, jornalista, ele é tudo, né, na época ele era vereador também. É isso, Jair? Seja bem-vindo. Isso. Bom, primeiramente, Cida, eu queria agradecer essa oportunidade de estar falando com as pessoas, que são milhares de pessoas, sobre o Meio Ambiente e a importância disso na vida de cada um. Desde aquela época já te preocupava? Ou agora te preocupa mais? É, eu tinha um grande amor, e tenho, pelo Rio Pardo, porque eu acho assim, e por todos os rios. Até que a tua revista chama Rio Pardo, né, Pardo Vivo. Chama Pardo Vivo, e a gente está nessa luta aí, e eu sempre tive, desde criança, um contato íntimo com o Rio Canoas, com o Rio da Guardinha, com o Rio Pardo. E veja bem, era uma coisa assim, instintiva, que a gente tinha um amor por pássaros, por animais e pelas matas. Porque, por exemplo, a cidade de Mococa, ela acabava onde a igreja do asilo, acabava no Oscar Vilares, ali, acabava aqui na Sabesp, e acabava na estação. Gozado que da estação não cresceu nada, né? É. É porque tem uma teoria que a cidade sempre cresce em direção ao pôr do sol, e essa Mococa é um exemplo dessa realidade. É verdade. Agora, a gente teve uma conversa preliminar, aí até você falou assim, você falou essa coisa do sol e da fotossíntese, né, que na verdade a gente vai falar daqui a pouco. Mas o que você acha da situação ecológica do planeta? Você acha que a gente consegue mudar hoje? Como é que a atualização atual? Então, a avalanche começou. Por que que acontece? Antes da revolução industrial e mesmo durante, e até hoje, algumas pessoas pensam que os recursos naturais, eles são infinitos, que não vai acabar nunca, que não vai acabar a mata, que não vai acabar a água, que não vai acabar o oxigênio. Então tem gente que acha que não vai morrer, né? É, então, mas aí já se interessa. Só acaba, né? E você acha que as pessoas ainda não têm essa consciência ecológica? Não, eu acho que as pessoas, muitas não têm, não têm uma santa ignorância que faltou a elas oportunidade de ter contato com esse negócio de preservação. Então, todo mundo acha, ó, a água não vai acabar, vai, porque ela é um recurso finito. Então, eu sempre tive um grande amor pelos rios. Isso há quanto tempo? Três anos, tem um cartaz aqui, 33 anos, desde 89 você está nessa bandeira, mas muito antes deve ser. É, eu, porque veja bem, a primeira semana do meio ambiente em Mococa, que eu fiquei muito feliz, parabenizo os organizadores, essas pessoas que estão fazendo, é uma goia de coisa, porque você falou, todo mundo sabe. Bom, peraí, todo mundo quem? E quem não nasceu ainda? E quem tem três, quatro, cinco, seis anos? Então, é muito importante, amigos telespectadores, eu falo isso assim com uma certa emoção, mas cobrando. É muito importante que as crianças, desde pequeno, tenha uma consciência ecológica, saber que as coisas podem acabar. E a situação do planeta não é boa. Você acha que inclusive pode ter guerras climáticas? O que seria isso? Não, pode ter não, já está acontecendo. Já está acontecendo? Já está acontecendo em várias partes do mundo, porque o que acontece? A população, aquela velha teoria do Malthus, que a população cresce em PG e a produção de alimento em PA, quer dizer, vai dobrando, mas a população vai aumentando. Não vai ter jeito de ter água e comida para tanta gente. O que você acha que vai acontecer? Não tem que mudar de planeta? Então, essa é muito feliz, essa abordagem sua, porque é possível, tecnologicamente, a gente visitar outros planetas. Visitar a Lua, visitar a Marte, Saturno, Plutão, sei lá o quê. Mas agora eu pergunto, como você vai viver, por exemplo, em Marte, se o gás predominante é metano? Qual é a ser vivo que respira metano? Nenhum. Nós respiramos o quê? Oxigênio. E da onde vem o oxigênio? Da fotossíntese, que eu podia explicar. O que é a fotossíntese? É a captação, é a transformação da energia luminosa pelos vegetais que produzem oxigênio. Agora, qual é ser vivo, animal, que vive sem respiração? Nós não estamos falando de fermentação ainda, estamos falando da humanidade. Quem é que vive sem oxigênio? Ninguém. Por quê? Porque o oxigênio entra em nosso corpo quando nós inspiramos. Respiramos o oxigênio. O oxigênio vai para o pulmão. Aí, ele se gruda na hemoglobina, que é um pigmento sanguíneo que tem o ferro como núcleo. Essa hemoglobina leva o oxigênio do pulmão para todas as células, para todos os órgãos do corpo humano. Agora, se não tiver oxigênio, quem é que vai conseguir viver? Você acha que esse futuro nefasto, que você diz, que você está dizendo, vai acontecer a curto prazo? Que ano, mais ou menos? Olha, eu não quero fazer terrorismo. Mas eu quero dizer que se continuar a procissão, o andor, essa falta de consciência, essa falta de educação ambiental, essa falta de informação, eu acho que a gente vai passar muito aperto até 2050. Nossa, muito perto. Tá muito perto. Mas, quando existem leis que podem ajudar a humanidade, elas estão em voga, na prática funciona, como que é? Olha, Cida, o nosso código ambiental é um dos melhores do mundo. Mas eu não posso dizer o mesmo da fiscalização. Quem é que fiscaliza? Será, por exemplo, vamos pegar um ponto, mococa. Será que nós temos uma guarda ambiental efetiva? Será que ela não tem nem gasolina? Eu sei que não tem. Então, falta recurso e falta, Cida. Amigos telespectadores da TVD, falta a cobrança. Todos nós temos a obrigação de deixar um planeta melhor do que nós encontramos. Porque sabe o que acontece? Os seus netos, os seus bisnetos vão falar, Pô, por que a Cida não fez nada? Por que o Jair não fez nada? E agora nós estamos na situação de não ter como respirar, não ter como comer. Então, eu acho que é por aí. Toda a população, todo cidadão respeita a lei. Bom, a maioria, sim. Quem não respeita é punido, é bandido, sei lá o quê. Agora, todo mundo descarta o lixo certinho. A coleta é seletiva. Se ele começa a jogar tudo quanto é porcaria no esgoto, você está fazendo a sua parte. Está pensando no futuro dos seus filhos, dos seus netos. Isso, porque é isso que eu queria dizer. Seus netos vão te odiar, como eu estava no começo do raciocínio. Mas por que a Cida não falou para a gente? Por que o Jair Rota não falou para a gente? Por que o prefeito daqui não falou, o prefeito de lá? Por que ninguém falou que tinha que preservar a água? Por exemplo, precisa preservar o quê? Alimentos. Como é que nós vamos viver sem energia? Agora, então, qual o seu recado para quem está assistindo nesse momento? O que cada um pode fazer para melhorar o planeta? Olha, primeiro, ter uma postura de cidadão. Pensar na natureza. E segundo, pensar, e mais importante, pensar na descendência. Porque, como eu estava dizendo, teu neto, teu bisdentro, você fala, pô, por que não me falaram que a água ia acabar? Por que não me falaram que precisa de muita comida para atender a fome do mundo? Então, mas você acha que é fácil conseguir essa consciência? Porque você já tinha essa consciência há três, quatro décadas atrás. Como começou para você? Então, começou por esse amor do Rio Pardo. Porque, por exemplo, eu vejo o rio como uma fonte. Porque, veja bem, todas as grandes civilizações, todas as grandes cidades surgiram em volta do rio. Por quê? Porque o rio tem a água. Então, isso aí é França, é Brasil, é São Paulo. Porque, veja bem, agora, é possível reverter? Sim. Graças a essa primeira semana do Rio Pardo, que vocês vão ver o pôster aí, Nós conseguimos, tivemos um aliado forte, que era o Valdir Trigo, um deputado de Sertãozinho. E o Fábio Feldman. Fábio Feldman. E nós trouxemos esse pessoal para o Mococa. E trouxemos o Teatro Luiz Melodia. Trouxe, é, trouxemos o Luiz Melodia. Então, Mococa, ela é uma cidade que ela está num caminho ecológico bom. Mas, aí vem o Vilmetal. O lucro a qualquer custo. A pessoa só pensa no lucro. E nós também precisamos de parar um pouquinho de consumir. É um consumismo desenfreado, apelativo. Pô, essas embalagens, daqui um pouco, daqui um pouco que eu digo, se der 4, 5 anos, vai ter mais plásticos no oceano do que peixe. Vai ter garrafas, você vê como é que montou a garrafa, lixo jogado. Então, nós temos que pensar na próxima geração dos nossos netos e pensar com seriedade. Porque muita gente vai sofrer. E tem gente que está tendo guerras, sim. Você perguntou, o que são as guerras climáticas? Está previsto e já estão acontecendo guerras climáticas. Porque a pessoa precisa de água. Então, ele quer ficar na beira da água. Ele quer ficar na beira do rio. Ele quer ficar num lugar que é produtivo. E Mococa, por exemplo, nós somos privilegiados. Nós temos essas terras aqui, os lateosolos de terra roxa. Pode olhar, quando você vai para Ribeirão, a terra é roxa. Você vai para Tambaú. Então, isso, amigos telespectadores, é o filé mignon do planeta. Agora, o que está fazendo nessas terras? Deus me liga, mas tem que falar. Só tem cana, porra. É um mar de cana. Agora, nós comemos cana? Não. Nós comemos álcool? Não. Então, veja, é preciso ter a consciência agricultável. A maior malandragem do agricultor, do produtor, das indústrias, é estar de bem com o meio ambiente. Não vai ter jeito. Porque, veja só, você não vai ter jeito de respirar. Você já tem tido poluição em São Paulo que entra em alerta. Ou seja, São Paulo tem hoje lá 30 milhões de habitantes, o lugar grande de São Paulo. Agora, e se não tiver oxigênio para essas pessoas? E se não tiver comida para essas pessoas? Vai ser mini-guerras em todo o mundo. É saque, é assalto. E isso é uma coisa que já está acontecendo. Depende muito da gente. Então, para mim, o apelo, olha só, gente, esqueçam de utilizar o Jair, porque ele tem uma consciência psicológica que deveriam todos ter, deveriam todos ter. Ele está aqui dando o recado dele com sabedoria, com ciência, com ciência e com ciência. Obrigada pela entrevista. O microfone é teu, pode dar seu último recado. Então, o meu último recado é para que as pessoas comecem a passar a ecologia desde as crianças pequenas. Porque a gente tem lembrança de infância. Então, essas informações, elas entram no cérebro da pessoa, da criança, entram na lembrança. Então, quanto antes as crianças tiverem contato com essa ciência, que é a ecologia, que é o estudo da nossa casa, ela não é mais uma ciência isolada, a ecologia, não. Ela está interligada com a biologia, ela está interligada com a física, ela está interligada com a sociologia. Então, o recado é que a educação ambiental comece o antes possível, para que as crianças já fiquem com essa consciência ecológica, sem precisar de ver o quê? Desastre ecológico. Para aí, elas vão ter que aprender na marra, aprender no sofrimento. Não, elas têm que ter... Então, esse é o recado que eu quero deixar. Essa é a nossa cidade, nós vamos deixar para eles. Deixar para eles, da educação ambiental, começar muito mais cedo que for possível. Eu quero agradecer a você, Cida, que é uma pessoa que tem... que nos traz uma grande contribuição em todas as áreas da cidade. Você, eu te admiro, eu te acho assim, um coringa, porque você entra em qualquer lugar, que se te puser a educação, você vai, se te puser na cultura, você vai, e onde estiver, você vai. Então, eu acabo, de repente, também fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Com certeza. E agradeço a sua oportunidade. Aliás, ele tem uma outra entrevista que eu vou fazer com ele breve, breve, sobre um livro que será lançado, mas aí são outras histórias. Obrigada, Jair. Muito obrigado.